Bem-vindos a mais uma série de entrevistas. Hoje temos connosco Bruno Matias, atual Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra e candidato da lista T. Olá Bruno, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Depois da eleição na hora anterior e com toda a polémica que houve à mistura, o que levou-me a candidatura neste ano? Bom, desmaios, boa tarde. Acima de tudo, um conjunto de projetos que não conseguimos desenvolver, fruto de só termos tomado posse em maio, mas também a certeza que estamos a fazer um bom trabalho, a certeza que ainda temos muito trabalho para fazer na Direção-Geral e também tudo o cujo pessoas, não só aqueles que fazem parte desta Direção-Geral, mas também todas as pessoas que se envolveram neste projeto. A prova disso é que este ano ainda conseguimos ter mais pessoas envolvidas nesta candidatura. No ano passado eram cerca de 800 estudantes, este ano estamos perto dos mil estudantes envolvidos. É a certeza de que existem muitos estudantes que acreditam que este é o caminho certo, que este é o projeto certo e isso nos naturalmente é uma motivação para passar por uma recandidatura, com mais ideias, com mais qualidade, com mais consistência, com mais projetos também e esse foi, e esse é o grande objetivo deste projeto, que é dar continuidade a fazer um bom trabalho, mas melhorar também o trabalho que estamos vindo a desenvolver porque na académica a existência tem que ser sempre a máxima e esse é o nosso objetivo. E quais são as medidas concretas que pretendem tomar? Acima de tudo temos vários pontos. Parece-me, na parte política, temos aqui dois pontos fundamentais. No que toca à ação social, nós fomos um dos responsáveis pela criação da Comissão de Revisão do Regulamento da Terceira de Bolsas, o que faz com que nós tenhamos aqui um papel importante e, portanto, nos próximos meses de mandato, o nosso grande objetivo vai ser que o Regulamento da Terceira de Bolsas seja efetivamente eficaz e seja melhor e mais protetor dos estudantes do que é atualmente este. Para além disso, a questão da fórmula de financiamento das instituições, que me parece cada vez mais preocupante, nós já há vários meses que defendemos uma reformulação da fórmula de financiamento, o Secretário de Estado já se comprometeu a apresentar e abrir essa discussão, nós estamos à espera também dessa mesma discussão. Mas não só, não só política educativa, falo também da criação do Centro de Estudos dentro da Associação Académica de Coimbra, que tem a ver com o conjunto de áreas diversificadas para que os estudantes que não queiram participar em direções gerais aos núcleos possam estar na Associação Académica de Coimbra a participar nas mais variadas áreas, num perfil mais técnico, à procura de mais soluções, com mais credibilidade, com mais qualidade, com maior nível científico e subimos aos objetivos. Nós procuramos também reforçar uma área de voluntariado e de solidariedade, nomeadamente nós queremos criar um conjunto de programas de voluntariado para que os estudantes possam ter cada vez mais oportunidades extracurriculares e a Associação Académica de Coimbra pode ter aqui um papel importante. Estamos também a desenvolver e queremos desenvolver o gabinete de esporto da Associação Académica de Coimbra. Queremos também continuar a evoluir no que toca a parte administrativa, abrindo caminho às obras da sala de estudo, que já está a ser desenvolvido, abrindo caminho também a mais parcerias, novas parcerias para a Associação Académica de Coimbra. Queremos ainda também continuar a desenvolver um trabalho que tem a ver com a área ligada à própria cultura, ou seja, nós temos que abrir as portas aos estudantes e isso já foi feito na Ressonco, nomeadamente quando aconteceu aqui, as três semanas e na uma semana habitual de Ressonco Reiro, onde tivemos a Open Week da Associação Académica de Coimbra, onde passaram aqui centenas de estudantes que vieram conhecer o edifício e conhecer o edifício é conhecer as secções culturais, conhecer o seu trabalho, conhecer as suas pessoas e só assim é que nós vamos conseguir fazer com que as secções culturais da Associação Académica voltem a ter a pujência e o número de participantes que já tiveram noutros tempos. E esse é um ponto também fundamental, não deixando de passar quatro também as cidades profissionais, criando um conselho consultivo com o objetivo de fazer uma ponte para o mercado de trabalho, criando também uma grande feira de emprego para ser habitual anualmente, com o objetivo claro de que seja distribuída pelos vários polos, ou seja, acontecer ao mesmo tempo no polo 1, no polo 2, no polo 3, para que todos possam ter uma real ligação ao mercado de trabalho, que me parece um dos pontos mais preocupantes da Universidade de Coimbra. E portanto, quatro, cinco pontos fundamentais, questão da política e ação social, questão da cultura, questão das cidades profissionais, questão de voluntariado e da solidariedade. Ok. Apesar de todas essas ideias e melhorias pensadas, é acusado ainda por muitos dos seus adversários de ser um presidente muito passivo. De que forma que encaraste as críticas? Bom, naturalmente eu não trabalho na Associação Académica de Coimbra para agradar a todos. Eu trabalho na Associação Académica de Coimbra para dormir todos os dias com a César Inquila e acreditar que todos os dias faça o melhor para os estudantes. Mas esta lição é precisamente isso, é um prestar de contas aos estudantes, é perguntar aos estudantes se efetivamente queremos ou não queremos este caminho, queremos ou não queremos este projeto a levar a Académica para o futuro. E portanto, como digo, não procuro, porque parece que isso é um erro, ser o mais consensual ou ser o mais populista. Procuro dormir todos os dias com o César Inquilo, agradar todos os dias a todos os estudantes, no sentido de ficar e ficarmos enquanto equipa descansados quanto ao nosso trabalho. E nós temos a certeza, estamos aqui de peito aberto, estamos aqui sem qualquer tipo de receio, a prestar contas aos estudantes e a receber também o seu voto de confiança, é isso que eu acho que vai acontecer, nós estamos confiantes que isso vai acontecer. E portanto, no final das eleições é que vamos perceber claramente, acho que esta eleição é muito a concretização da ideia de queremos ou não queremos este projeto à frente dos estudantes da Associação Académica de Coimbra. E quais são as expectativas para estas eleições, então? As expectativas são altas. Nós estamos satisfeitos com o trabalho desenvolvido, não estamos completos porque há muitos projetos e trabalhos que não conseguimos desenvolver, há muitos projetos e muitas ideias que temos pensadas já no próximo ano e portanto, eu só gosto de trabalhar na Associação Académica de Coimbra quando a exigência é máxima e esse é o que nós queremos também implementar cada vez mais no sistema administrativo, nos funcionários, nos nossos colegas, na direcção geral e parece-me que nós estamos cada vez mais empolgados para uma vitória. Nós temos, como digo, cerca de mil estudantes a participar ativamente no projeto, o que faz com que isto seja uma onda vitoriosa que está perto de nós. Agora, como digo, estamos a trabalhar todos os dias nas faculdades a apresentar o nosso projeto, a prestar contas pelo trabalho que desenvolvemos, a prestar contas concretamente e desmistificando alguns mitos que foram criando por aí, como é natural, em relação a algumas decisões que tomámos, a receptividade dos estudantes tem sido fantástica, o que nos dá também cada vez mais motivação para estar lá todos os dias, a toda a hora, a apresentar o nosso projeto, a final do nosso projeto e a convidar todos os estudantes também a participar na Ação Académica de Coimbra. Diga-nos, por fim, o que é que leva a lista T a distanciar-se das outras listas e a ser a lista necessária, a lista precisa para vencer as eleições? Essa é uma conclusão que os estudantes vão retirar. Este é um projeto que já está consolidado, não é um projeto conjunto de médias intenções, é um projeto que já tem trabalho realizado, que tem factos. Este é um projeto que tem de longe as pessoas mais capazes, com mais experiência, que já passaram pelos núcleos, que já passaram pelas direções gerais, que já passaram pelos Conselhos Gerais, que já passaram pelos Senados, que já passaram pelas Assembleias de Faculdade ou Conselhos Pedagógicos. É uma equipa com experiência, com sangue novo também. As pessoas sabem que de nossa parte podem contar com transparência, com confiança, com rigor e com profissionalismo. São estas as nossas características que temos vindo a habituar os estudantes ao longo dos últimos meses e possibilitou também que houvessem tendo as alterações num tão curto espaço-tempo na Associação Académica de Coimbra, nomeadamente ao nível administrativo. Este é o nosso projeto. Estamos, acima de tudo, a defender o nosso projeto. Nós somos um projeto do pró, nós somos um projeto do contra e esse é um ponto também muito positivo do nosso projeto. E, como digo, este tem umas eleições que têm muito que ver com o sim ou não a este projeto. Nós estamos confiantes que serão o sim. Ok, Bruno, muito obrigado e boa sorte. Ok, muito obrigado.